No centro de Moçambique, na província da Zambésia, o rio Likungo agigantou-se no passado dia 12 e provocou as piores cheias da província. Das cerca de 50 mil pessoas que residem na província e que perderam tudo, 7 mil estão acomodadas no centro de acomodação de Mucuba. Estão agora reunidos num lugar seguro, onde as autoridades ergueram uma nova cidade de tendas cinzentas perfiladas sobre o capim. Ibrahim tem sete filhos, lembra o dia 12 e agora apenas quer recomeçar a vida depressa. Quando eram 0 horas do dia 12, alguns vizinhos estavam logo perto do rio. Eles começaram a gritar, a reclamar de um socorro, então começamos a gritar e vimos o rodal a subir. A história é comum, a Ana e a Machotilo. Ela perdeu tudo, ele perdeu ainda o dinheiro que tinha para pagar a matrícula na escola. A roupa dos meus filhos, a roupa do meu marido, tudo, tudo, mobília já perdeu. Aqui mais temos comida só, falta roupa, não temos, ainda não recebemos. Falta muitas coisas que não recebemos. Estamos assim, a sofrer os sapatos, não temos. Crianças estão a andar assim mesmo, sem roupa, sem sapatos. Já não sei se eu tenho que conseguir para matricular, ainda não tenho dinheiro para matrícula. Por que perdeu o dinheiro também? Perdiu. Quanto é que é matrícula? Matrícula aqui está 350. E não tem a senhora? Não tenho. Como é que vai fazer? Não tenho como fazer. As autoridades locais prevêem que o centro de acomodação de Mucuba se mantenha 3 a 4 semanas. No entanto, a ministra da Administração Estatal visitou o campo no passado sábado e deixou claro que estão ali pessoas a mais e a prioridade é descongestionar, encontrar talhões de terra definitivos em zonas seguras e entregá-los quanto antes.